Ser um bom negociador, mas não é nada de passar a perna em ninguém, não é nada de querer enganar, né, passar por cima do tapete. Gente, ser um bom negociador é garantir que a transação comercial, né, tem um ganha-ganha. Então, você sempre tem que ponderar as coisas, não aceitar um não de qualquer jeito, um não sem uma boa resposta. Então, é a gente ir atrás e colocar outras propostas, né, então nunca dentro de uma empresa, quando você vai levar uma proposta, sempre leve um plano A, um plano B. Usa a tua flexibilidade pra você conseguir, pelo menos, barganhar parte do teu objetivo. Então, não leve apenas uma apresentação de um jeito só, convença, seja uma pessoa que convence, que mostre as suas ideias, ouça as ideias das pessoas também. E tente trabalhar junto. Pra quê? Pra fechar uma negociação de sucesso aí dentro das empresas. E até pra ajudar as equipes, né, então às vezes, por exemplo, quando a equipe tá trabalhando ali no dia a dia. E aí tem que resolver um problema de uma outra equipe. A outra equipe veio com três problemas. O time não sabe, o time só sabe pegar os problemas e sair resolvendo. Poxa, mas isso vai atrapalhar o time. Será que eu não consigo negociar isso? Eu não consigo negociar esse trabalho, essa demanda, que vai atrapalhar o meu time com uma outra equipe? Quem que vai fazer isso? É o Agile Coach, é o Scrum Master. Então, ele vai pegar essas demandas. Não, peraí, vamos conversar. Eu consigo te ajudar aqui, mas eu preciso que você me ajude de uma outra forma. Então, você pega ali essa transação comercial e faz o ganha-ganha, né, e não ficar aceitando qualquer coisa de qualquer jeito. Então, você sempre tem que pensar em como impactar cada vez mais, de forma positiva, o trabalho do time, né, e como um todo, o trabalho da empresa também.